Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. Deus, Mãe e peça o seu poder, revela o peso da tua glória. A glória que vem com o peso, venha com o peso da tua glória. Mas sim pro concurso tira a tua glória, E em vez de ouvir o que está no ar. E em vez de ouvir o que está no ar. Amém. 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 Aleluia. Que nós possamos viver, Senhor, a cultura do Teu reino todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos vivenciar, Senhor, o Teu amor todos os dias.